Vamos ouvir, vamos ouvir A deliberação do estado de greve A partir dessa assembleia A aprovação do indicativo Da greve geral Da categoria aqui da base do Sintec de NG A partir das zero horas do dia 1º de agosto E a constituição Do comando de mobilização E de greve Do Sintec de NG Que nós vamos precisar de contar com todo mundo que está aqui Beleza? Beleza só, nós vamos fazer a votação Dessas três questões de bloco Os companheiros E companheiras Que são favoráveis A deliberação do estado De greve nesse sindicato Dessa base A aprovação da constituição do comando de greve E da aprovação Do indicativo De greve geral da categoria A partir do dia 1º de agosto O que é que é que foi que aりuma de greveAC O que cenante aconimo E significa que não são jogadores E da degree 122 O que é que é que é que eu prometo